Tá, mas não te vou ver, porque... Ó, peraí, 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 ó, vou ler as mensagens aqui... Tiro ou não tiro? Não, peraí, calma aí, vou ler as mensagens que já temos ofertas, tá? Opa! Sem mostrar, depois quando mostrar, vai aumentar... Ah, vai aumentar, vai inflacionar, ó, vai inflacionar. Eu compro por 50 centavos, já tá em Nara Soares Lopes e Novo Hamburgo. Outra em Nara. Aqui tem mais, tem mais, ó, tá aumentando, tá aumentando. Ó, dou um real pela foto do Samuca. Pompila! Santa Cruz, sou a Bia de Santa Cruz, adoro vocês, manda abraço para os meus filhos, o João Cássio e a Ana. João, o Cássio, a Ana e o marido, o Luciano. Tá aumentando, calma aí. Olha! Quanto? Trinta mil pela foto do Samuel, a Luciana de Bento Gonçalves. Trinta mil reais? Tira essa foto ou tira a foto? Tira a foto, hein, Marquinhos? Ô, Luciana. Luciana, vou te mandar a foto ali. Luciana, deixa eu só deixar claro, é a foto do pé do Samuel, tá? Trinta mil? Aí, ó, tirei a foto, ó, só comercializar. Minha avó disse que compraria, faria um empréstimo para comprar a dona Eva. Nossa, se ela fizer um empréstimo, não é possível. Eu tô perdendo dinheiro, não é possível. Tá, agora vamos tirar isso aí. Vamos tirar isso aí. Deixa que eu tiro, né, Marquinhos? Não, deixa que eu tiro. Aí, ó. Dá essa manhã. Vem cá. Cadê? Tá inteira essa veia? Tira o outro também. Não, só um pé tá bom. Não, os dois. Não, só um pé tá bom. Os dois. Só um pé tá bom. Só um pé, opa. Tira lá, Samuel. É tu que vai ganhar o dinheiro ou sou eu? Eu que vou ganhar. Vai ganhar o quê? O dinheiro vem pra minha foto. Só uma, só um pé. Eu faço uma porcentagem. Não, pera aí. É a foto de um pé. Tá aqui, ó. Pézinho, ó. O leiloeiro tem que ganhar o dinheiro. Olha a craca aqui embaixo do pé, meu. Ó. O leiloeiro tem que ganhar o dinheiro. Eu passo pra ti. Repasso. Vai, tira o outro. Tá, não. Um só tá bom. Não, eu tiro o dois. Já mostrou, mas que guria chata, gente. Os dois. São os dois. Não, não, não. Não vou tirar o outro. Deixa. Tá, vamos ver se tá aumentando os lances, então. Mostra aí. Vamos lá, vamos lá. O pé do Samuel. Quem dá mais? Uma foto do meu pé. Vai. Ali, ó. Tem mais mensagens aqui. Bota esse que Samuca. Acho que não vale um pastel com caldo de cana. Esse pé do Samuca. Uma coisa gravata aí. É, tô achando também, viu? Que chulé, 10 centavos. Dou 5 reais pelo pé do Samuel. São várias mensagens chegando, mas vocês têm que mandar o nome, viu, gente? Manda o nome e onde vocês estão, de que cidade vocês estão falando. De aplicação a cobrar. Luciano da Vila Nova. Pago 5 pila pra ele não mostrar. Ah, perdi 5 pila, então, já. Já mostrei. Eu não dou 1 real. 10 pela meia do Samuel, diz a Cíntia do Partenon. 10 pela meia? Dou 35 mil pelo pé. Olha, aumentou. 35 mil? Ela quer arrancar meu pé e levar? Eu acho que é 35 milhos, né? Acho que é isso. Tá. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria por 20 mil reais. Olha aí. Só o Leopoldo. Mas ela tá sem dinheiro, não adianta, né? Não dá. Ó. Inésio de Torres. Dou pelo pé do Samuca a metade de um repolho. Meio repolho? Não daria nem 20 centavos por esse pé branco e chulezento, desabagda do balneário mostardense. Barbaro, nem tem chulé. Tá chulé. Tá chulé. Tá chulé. A mulher que tem o dedo, o segundo dedo, né? Depois do dedão maior que os outros, manda na mulher. Se o cara... Manda no homem, na verdade. Não é assim. Se o homem tem o dedo maior, é porque a mulher manda nele. Para! Ah, se perdeu até na mentira, meu Deus do céu. É o contrário. A mulher. A mulher com o dedo grande, dedo do meio grande, manda no marido. Sério? Eu quero ver o teu aí. Nossa, tá toda hora aqui. Que feio. Ah, pode ver sim. Mostra, mostra aí, ó. Ó. Falta só fazer a unha, dar uma limpada embaixo, né? É que ela já cresceu. Fiz, mas já cresceu. Dá uma limpada embaixo, pintar. Aqui embaixo. Aproveita e toma um banho junto. É. A tua, a tua, a tua unha tá grande. Tá falando a minha? Não é grande coisa nenhuma. A minha não tá grande. Tá. Não, não é grande coisa nenhuma. Ó, continue mandando as mensagens aí de vocês, tá? Porque agora tem presente pro nosso telespectador. E a outra meia tu não vai tirar? Deixa ali, deixa ali. Não, deixa. Ô, Jéssica, deixa. Não, essa aqui não, essa aqui não, 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 essa aqui não. Essa não, essa aqui não é pra mostrar. Essa aqui não. Não, Jéssica. Essa aqui não. Não, 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 não. Não, essa aqui não. Essa não. Tá rasgada. Não tá rasgada. Peraí. Que tá rasgada mesmo. Não tá rasgada coisa nenhuma. Cadê que tá rasgada? Não tá rasgada, minha meia. Olha aí, olha ali, olha ali, olha ali. Ai, não vou cheirar minha mão. Olha aqui, gente. Tá, tem um baita rasgão aqui. Que coisa feia, apresentador de TV com meia rasgada. A meia é velha, mas o furo é bem novinho. Tá. O furo é bem novinho. Tá, enquanto o Samuel tá ali, né, cheirando esse pé pedido, deixa eu dar um presente pro nosso telespectador. Gente, porque vai ter show, dia 17 de março, na FENAC, em Novo Hamburgo. Uma mó bobada. Zé Neto e Cristiano e Israel e Rodolfo vão estar fazendo show demais pra galera, viu? Lá no Vale dos Sinos. Então, manda um zap zap. Para o 989112717, pra você que quer ganhar um par de ingressos. O nosso telespectador vai ganhar ontem e anteontem. Nós já fizemos sorteio e a nossa equipe entrou em contato com vocês, tá? Então, 989112717 e aí depois eles entram em contato pra falar pra vocês quem ganhou esse par de ingressos. E todas as informações sobre esse show no dia 17 de março, vocês encontram lá nas redes sociais da Rádio Alegria, tá bom? Entra lá. Não dá pra perder no showzão e participa da nossa promoção aqui. Entra lá. E agora, vamos de notícia? Tá, tá, botar meia? Hã? Para de palhaçada porque agora eu sou sério. Pode ser? Vamos. Então, vamos falar. Ah, deixa eu colocar meia então. Isso, coloca meia. Só de Daniel Alves, né, dia decisivo. A meia que o Raia me deu tá lá em casa. O Raia te deu uma meia? É, tem a minha imagem na meia lá. E não tem fura, é verdade, a meia tá boa, aquela que o Raia me deu. Vamos falar sobre esse homem que tá na tela? Vamos lá. Dia que pode ser decisivo pra ele, né? Pois é, parece que hoje, gente, vai acontecer, parece não, vai acontecer uma audiência muito importante hoje. E dependendo da decisão, ele pode sair ou não da cadeia. E a advogada da vítima teme que, em liberdade, Daniel Alves alugue um jato e fuja para o Brasil. Porque, assim, os advogados do Daniel Alves, eles tentaram pedir a liberação do Daniel para que ele fique livre para esperar o julgamento. Responderam ao processo em liberdade, né? Isso mesmo, porque ele está em prisão preventiva, né? E essa prisão preventiva pode levar dois anos, pode levar tempo, até que saia o julgamento. Só que os advogados da vítima ficaram sabendo de informações de que ele estaria, os advogados do Daniel Alves estariam preparando um jatinho para trazer ele para o Brasil. Só que os advogados do Daniel Alves dizem que lá ele tem duas empresas na Espanha e que ele não seria enviado pra cá, porque ele, com certeza, tem negócios que o deixariam lá pra trabalhar. Então, isso seria uma garantia, né, pra esse julgamento. E aí? Só que os advogados da vítima não acreditam nisso, até porque ele tem várias outras empresas aqui no Brasil que fariam com que ele, com certeza, viesse pra cá. E a qualquer momento, então, pode sair a decisão se o brasileiro aguardará o seu julgamento em liberdade ou continuará preso. É, mas eu tô vendo aqui, ó, no R7, que o Ministério Público da Espanha pediu a manutenção da prisão. A manutenção serve a mais? A manutenção da prisão. Pede manutenção da prisão preventiva, agora o judiciário vai decidir. Mas tem um indicativo de que, né, o judiciário não precisa atender ao pedido do Ministério Público, mas é uma recomendação. Olha, nós entendemos que tem que ser, tem que ficar preso. É. E caso ele seja julgado e condenado, né, ele pode pegar até 12 anos de prisão. E na audiência, o advogado dele admitiu que houve sexo. Houve, houve sim. Isso, na verdade, até o Daniel Alves, no quarto depoimento dele, né, ele já tinha mudado a versão quatro vezes e tinha falado no seu depoimento, no novo depoimento, que sim. Inacreditável. Teve relações sexuais com a vítima. Vamos aguardar aí, a gente vai atualizando vocês das informações, tá bom? Agora vamos falar de algo meio complicado que anda acontecendo. Algo meio complicado. Carnaval tá chegando. Tá chegando, Carnaval. Fim de semana agora. Carnaval tá aí. Eu quero dizer... Só que as festas de Carnaval e os trios elétricos já começaram há alguns dias, já, em várias partes do Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né? E o Léo Santana, que tá fazendo muito sucesso ultimamente, né, com Zona de Perigo, essa música que ele lançou há pouco. Ele tava fazendo um show lá no Trio Elétrico, quando vê, começa a subir um cara em cima do caminhão do trio. E aí? Ele começou a ficar com medo. Oh, cara, pelo amor de Deus, desce daí, né? Olha aí o momento, solta aí. Ele teve que parar o show pra pedir pro cara descer. Mas o que que ele fez, queria? Segura aí, segura aí. Ó, o Léo Santana ainda convidou ele pra subir no trio ali, pra tirar uma foto, porque o cara tava subindo, porque ele queria tirar uma foto. Pois é, isso já aconteceu recentemente no show da Cláudia Leite também, e o cara se pendurou no trio, conseguiu subir. Mas olha que perigo, gente. Imagina se essas estruturas aí do trio não são tão bem fixadas, né? O pessoal pode tentar subir e cair. Que perigo. Agora a gente fala de Léo Santana, me lembra que hoje é dia de TBT. E não pode ser a música dele, porque essa é nova. TBT é música antiga, Jéssica. Mas o Léo Santana já tá na carreira aí há muitos anos. Inclusive, antes de ser Léo Santana, carreira solo, ele era cantor do Reboleixão. Reboleixão. Quer dizer, do Reboleixão, do Parangolé. E cantava o Reboleixão. E cantava a música Reboleixão. Me confundiu agora. E essa foi a música que eu trouxe hoje para o TPC. Que também foi um hit de carnaval, né? Foi um baita hit. Vai, Tabuka. Essa só era fera na época. Nova sensação. Nova sensação, gente. Olha que gurizinho. Bem novinho. Ah, bem novinho. Oi, a Evelyn. Vai. No Reboleixão. Chão, chão. No Reboleixão. Chão, chão. Aqui, ó. A dança é aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu te ensinar. Fui lá na inauguração da... Nossos parceiros da Realiza, que tinha um pessoal de Alvorada lá, né? Participando da inauguração da nova série da Realiza. E eles me elogiaram e elogiaram demais. Samuel, tu é o cara que dança na televisão brasileira. E dança bem. Povo de Alvorada. É. Abraço, Alvorada. Vamos ver. Vamos ver se tu sabe dançar, então. É aqui, ó. Vai botar a mão na cabeça. Só que aí, ó. Mãozinha pra... Primeiro vão com a perna. Quem sabe alguém sabe. Deixa eu te ensinar. Aí vem me ensinar alguém que sabe. Primeiro a gente vai com a perna. Alguém que não sabe, Jéssica. Primeiro parte de baixo, vai, ó. Assim, ó. Isso é fácil. O Reboleixão. E aí? Ó, já tá acabando. Gente, tchau. Agora com a mão. Reboleixão, Reboleixão. Show Reboleixão. Tchau.